Olá pessoal, nesse dia 23 de março nós comemoramos o dia nacional do piso salarial dos professores e professoras. É uma data muito importante porque foi uma conquista depois de muita luta dos profissionais da área da educação. Só que agora no governo Bolsonaro tudo isso está ameaçado, porque era para ter um reajuste agora no ano 2021 desse piso, mas infelizmente o governo zerou, cortou e não vai ter esse reajuste. Nós temos que lutar contra essas medidas, inclusive contra a emenda 95 da Constituição, que congelou por 20 anos os investimentos na área da educação. E agora a PEC 186 também cortou mais direitos, afetando os trabalhadores da área da educação. Aqui no Amazonas também já está congelado o salário há dois anos, salário dos professores. Nós temos também a situação de que a educação está sendo deixada de lado, não é mais a prioridade. Então cortando verbas para a universidade, para instituições de ensino superior, de pesquisa, institutos tecnológicos e de modo geral na educação. Nós temos que continuar lutando para manter esse piso salarial, dessa conquista dos professores e ao mesmo tempo parabenizar as entidades que lutam para garantir o piso, que lutam pelos direitos dos professores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que fazem um trabalho a nível nacional muito importante, mas os professores no dia a dia que não desistem. Grande abraço, conte com a gente. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta. A educação vai continuar fazendo parte da nossa luta.